E aí galera, aqui é o Bavoso novamente, tudo bom com vocês? Ah, então tá bom. Tô vindo aqui com mais umas notícias gamers. Vou falar hoje sobre um jogo que eu acabei de fazer, a primeira jogatina dele aqui, chama-se Hatred. É um jogo que o objetivo dele, do protagonista, é simplesmente destruir a humanidade e matar todos os seres humanos porque ele tem um ódio extremo da humanidade. Parece brincadeira, parece mais um joguinho de matar os outros, igual GTA, mas não, 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 não contem com isso não. O jogo é muito pesado mesmo, tem uma violência muito pesada, uma história muito pesada. Eu vou até postar ele como mais 18 e eu aproveitei pra fazer uma notícia dele aí, falar um pouco sobre ele aí pra vocês ficarem ligados. Beleza gente, vou soltar a notícia aí depois da vinheta. Falou? Fui. Desenvolvido pelo estúdio polonês Destructive Creations, Hatred é um jogo que gerou uma enorme polêmica desde que foi anunciado, revivendo antigos debates sobre a violência nos jogos eletrônicos. Nesse jogo, repleto de violência que acabou de ser liberado na Steam para download, virar em português, exclusivamente para PC, para os sistemas Windows, MacOS e Linux, você encarará um personagem com ódio profundo, cujo único propósito é matar todos que estiverem a seu caminho e causar o máximo de destruição possível. Acredito que não há muito a dizer sobre Hatred. Basicamente ele é um jogo shooter, né, com aspecto e visão isométrica, onde o objetivo é matar, sejam civis, policiais, não importa quem que esteja na sua frente. E essa campanha de genocídio ocorre simplesmente por causa do ódio profundo que o protagonista sente da humanidade. Agora imagina se os jogos de consoles e PCs influenciassem tanto as pessoas como o pessoal diz por aí, hein gente? Hatred despertou a curiosidade de muita gente, inclusive eu. Seja pelo ódio sem sentido do protagonista, ou por sua violência excessiva, dado a sua natureza, entre aspas, né, que faz jogos como GTA serem considerados joguinhos de criança perto dele. Os desenvolvedores de Hatred nos explicam a ideia por trás do seu jogo. Confira aí as palavras deles. Nos dias de hoje, enquanto muitos jogos tentam ser educados, coloridos, politicamente corretos, e fingem ser parte de algum tipo de universo artístico, nós queremos criar algo diferente, que fuja das tendências. Dizemos sim, é um jogo sobre matar pessoas. E o único motivo pelo qual o protagonista está fazendo essas coisas doentias, é seu ódio enraizado. Em Hatred, você vai sair para uma caçada. Com muito sangue frio, você irá limpar os arredores de Nova York e de todos os seres humanos. Você vai atirar, você vai machucar, você vai matar e você vai morrer. Não há regras. Não há compaixão. Não existe perdão em nenhum ponto de retorno. Chega a ser poético isso, o mais incrível que pareça. Em Hatred, você é um senhor da vida e da morte. E você tem um controle total sobre as vidas dessa escória inútil que é a humanidade. Apenas brutalidade e destruição podem limpar essa terra. Apenas uma série de matanças irá fazer você morrer espetacularmente para chegar até o inferno. Hatred, sem dúvida, já se tornou o jogo mais polêmico dessa década. Acredito que o único jogo tão polêmico quanto ele foi o Carmageddon. Vocês devem conhecer aí, né? Centenas de campanhas foram feitas para denegrir a imagem desse jogo. Outras dezenas para tentar enterrar e acabar com qualquer possibilidade desse projeto se tornar um jogo real. As acusações sobre o jogo foram tantas que a Epic Games pediu a remoção do logotipo da Unreal Engine 4 em seu trailer. Por outro lado, mesmo sendo atingido por uma avalanche de oposições, Hatred também ganhou a legião de fãs entusiastas. Fosse pela identificação com o personagem e seus sentimentos. Fosse pela sensação dos mesmos de que a violência é muitas vezes mascarada, já sendo uma parte fundamentalmente presente nos jogos atuais. Muitos jogadores e fãs de clássicos, como o exclusivo postal de PC, também estão loucos por esse lançamento aí, que vai sair hoje, né? Hoje ele já está liberado na Steam. Quando finalmente terão a oportunidade de julgar este, que já é considerado o jogo mais polêmico da década. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vou deixar o link aqui da primeira jogatina do Hatred para vocês darem uma sacada aí. Desculpa essa notícia não ser tão divertida quanto as anteriores, mas eu acho que eu precisava de compartilhar isso com vocês aí. E curtam o vídeo aí e deixem seus comentários aqui embaixo sobre o que vocês acharam do jogo e etc. Quero muito saber o que vocês acharam do jogo aí. Se vocês acham ele interessante, se vocês acham que ele deve ser proibido, sabe? Mas é isso aí, gente. Deixem seus comentários aí. Se inscreve no canal aqui também, pra vocês receberem as notificações. Tranquilo? Beleza então, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.